Ou eu decido estar certo ou eu decido ganhar dinheiro. Eu só posso escolher uma coisa entre essas duas, ou estar certo ou ganhar dinheiro. Porque o que o investidor da esperança faz? Na projeção dele, a bolsa vai subir, aí ele vai lá e investe em ações. Ele sempre tem um ponto, ele tem uma coisa que ele acha que vai acontecer e ele investe conforme esses achismos. Quando eu decido ganhar dinheiro, eu abro mão de estar certo. Eu não tô nem aí se as ações vão subir ou se as ações vão cair. Eu monto uma carteira de investimentos, eu me exponho aos investimentos de forma que eu consiga lucrar em qualquer cenário. Seja um cenário de alta ou de queda para as ações. Por quê? Porque eu tenho uma visão agnóstica dos investimentos. Eu não fico torcendo para um lado, eu não fico torcendo para as ações subirem ou caírem. Eu vou lucrar em qualquer cenário. Isso é o que os investidores sempre em alta fazem. É que nem o casamento. No casamento, ou eu decido estar certo numa discussão com a minha esposa, ou eu decido ser feliz. Porque se os dois quiserem estar certo, eles vão ficar discutindo, não vão chegar em ponto nenhum. Vão dormir brigados. E aí qual é a função do casamento? É os dois serem felizes. E eles vão estar o quê? Decidindo estarem certos. Com investimentos é a mesma coisa. A função dos investimentos é ganhar dinheiro, não é estar certo. Então tu não precisa escolher um time para torcer. Tu não precisa escolher uma bandeira para defender. Tu tem que decidir o quê? Ganhar dinheiro. E essa decisão é a decisão que o investidor sempre em alta toma. Eu não consigo prever o futuro. Eu não fico fazendo projeções com base em expectativas para a inflação, para a taxa selic, para o crescimento do PIB do país, para a taxa de juros americana. Eu não uso nada disso porque não faz sentido. Isso só me dá ansiedade, dúvida, preocupação, muita coisa, menos resultado. Então a gente investe de uma maneira agnóstica. Porque se eu investir só em um viés de investimento, só em, poxa, vou investir e ganhar dinheiro se a bolsa subir e se a bolsa cair. E se vier uma surpresa como o coronavírus ou várias outras surpresas que aparecem, a gente não tem como prever. A gente vai perder dinheiro.